Eu tava fazendo um show em Brasília, na praia, é o que se chama na praia o lugar, e o meu body abriu, minha p*** ficou de fora, gente. Mentira! Se joga no vulcão, quero ouvir. Se joga no vulcão. Olá, meus vulcânicos. Vou tentar ler o TP. Hoje eu vou tentar ler o TP, Brasil. Hoje eu vou fazer diferente. Oi, meus vulcônicos. Aqui quem fala é o mestre das chamas. Esse é o TP do Mutiou Brasil. Mas eu prefiro fazer da minha cabecinha essa mente esfuziante que Deus me deu. E hoje eu tô aqui com uma pessoa, gente. Tô muito feliz de ter essa convidada aqui hoje no meu programa, pra jogar ela no vulcão com tudo. Essa bonequinha, essa maravilhosa, essa linda, essa tudo. Duda Beach! Uma salva de palmas, plateia! Tu tem plateia, tá? Tem mesmo? Tô usando. Aqui o meu programa é interativo. Tudo acontece aqui nesse programa. E aí, Duda? Tudo bom, querida? E você? Tudo ótimo. Ele depois que lançou o disco, ele tá assim. Eu tô assim agora. Tô me sentindo num patamar sem Duda Beach. Agora ele tá assim. Ele depois que lançou o feat com Ivete. Agora só falta eu chegar no seu nível de apresentação. Porque eu acho, assim, sua imagem icônica demais. Quem acha minha imagem? Quais são as refs? Conta pra gente. Ai, são muitas refs. Muitas, né? Uma mistura de várias coisas. É porque minha última ref do último disco é a Alejandro Jodorowsky. Chique, né? São os refs que a gente ainda não teve acesso. Aí você tá trazendo pra gente. Eu tô trazendo. Inclusive, assistam os filmes dele, que é uma doideira. Todas as coisas que eu quero fazer assim na minha carreira. Duda, me dá uma dica aí, quem faz a capa do meu álbum. Ela falou... Você é a ref das refs, Duda Beach. Ai, obrigada. Por isso que eu vou... Por isso que hoje eu vou te jogar no vulcão. O vulcão é o seguinte. Eu vou fazendo umas perguntinhas aleatórias aqui. Se você responder, você fica. Se você não responder, sabonetar. A gente vai te subindo. Tá bom. Se você subir tudo, eu te jogo no vulcão. Você vai ter que pagar uma prendinha. Uma balinha gostosinha. Tá bom, é de boa. Um gostinho de emoções. Tá ok. De boa. Quero chamar aqui nosso grande. Ele mesmo. Vitinho do Vulcão. Chega aqui, Vitinho do Vulcão. Você não pode ficar longe da gente, Vitinho do Vulcão. Você é parte integrante desse programa. Um beijinho ali pro Vitinho do Vulcão. Beijo, Vitinho. Então, Vitinho do Vulcão, eu mostro o beijinho da Duda Beach. No Close pro Brasil. Vamos começar, Duda? Vamos. Vamos começar. Estou animada. A gente começa mais tranquilo. Depois o bicho vai pegando, tá? Ok. Primeira pergunta é a seguinte. Você já teve alguma experiência constrangedora no palco? Já. Conta pra gente. Eu tava fazendo um show em Brasília, na praia. É que se chama na praia o lugar. E o meu body abriu. Minha praia ficou de fora, gente. Mentira. Ficou. Bateu asas e voou. Bateu asas e fez assim, ó. Clack. Aí eu fiz... Na hora eu fiz assim. E eu de saia. Aí eu fiz assim, ó. Aí eu saí andando. Eu fiz assim, calcinha, calcinha. Aí trouxeram uma calcinha, eu botei. Mas tipo assim, gente... Porque você tava só de body, sem calcinha. Não, e eu tava assim, ó. Fazendo uma coreografia e faz assim, ó. Ou seja, o próximo passo era... Não, o próximo passo... O pessoal da frente talvez até viu. Quem viu... Quem viu, gostou? Não sei. Me diga. Coloca aí nos comentários, Brasil. Quem viu, gostou ou não gostou? Duda, qual... Essa palavra aqui eu ainda não aprendi. Já tamo no... Qual programa é esse, produção? Esse é o... Já tamo no... Sei lá qual programa. E ainda não aprendi a falar... Guilty pleasure. Guilty pleasure? Ensina pra gente a falar. Guilty pleasure. Yeah. Qual o seu guilty pleasure musical? Musical? Guilty pleasure? Yeah. Oh my God. O que é guilty pleasure? Conta pro Brasil. Guilty pleasure é tipo um... Um prazer meio... Estranho. É, é um prazer culposo. É uma coisa assim, você gostar de alguém que já fez merda, por exemplo. Sim. Sabe? Tipo assim... Eu que gosto do Livinho, uma coisa assim. Eu pegaria o MC Livinho. É. Deus me louco. Tipo gostar de homem que não presta, é tipo isso? É, é. Tipo... Eu quis fazer um exemplo, mas não tô falando que o Livinho não presta, não. tá? É porque eu só quis jogar... O Livinho é um gato, né, gente? Eu só quis jogar essa informação aqui pro Brasil, que eu sou mais um que quero pegar o Livinho. Quem não quer? Quem não quer? Não, mas o Livinho não vai me querer, não. Porque ele gosta de meninas. Ele ainda não tá preparado pra meninas. Ok. Vai ser o guilty pleasure musical. My guilty pleasure musical. Cara, eu gosto de ouvir... Tempo na tela! Ai, gente, pera aí. Pera aí. Ah, olha aí pra trás. Olha aí pra trás. O que que tá acontecendo atrás de tu? O que que é isso? É o tempo pra tu responder, senão eu vou subir. Eu vou subir? Vai. Meu Deus, um guilty pleasure. Ui, Brasil! Tá chegando! Eu já ouvi as músicas do Kanye West, mas também não sou tão fã do Kanye West. Nada tão impactante, né? Eu acho ele foda. Ele é foda. Eu disse quatro! Não, pera aí, pera aí, pera aí. Tudo bem, porque você, como todo artista, é complexa, né? Ah, eu sou muito complexa, porque se eu fosse pesar o clima, eu ia dizer que é muito solitário. Qual foi a coisa mais louca que você já fez por amor, além de muitas canções? Cara, eu já bati na porta do cara, que eu era muito apaixonada, e ele assim... Não sei o quê! E eu falei, eu vou. Se humilhou. Me humilhei. Famoso. E aí eu peguei um táxi, fui bater lá na casa dele, quando eu cheguei na casa dele, tava saindo outra da casa dele. Eu assim, ó, humilhada dentro do táxi. Aí liguei, esculhambando, e no final das contas, o cara nem era meu namorado, a gente só ficava. Você que tava emocionada. Ai, eu tava muito apaixonada. Mas ele tava mentindo. Ele tava pegando as duas. Ele tava pegando as duas. Ele tava mentindo. Ai, rapazes, por que vocês são assim, rapazes? Se você tivesse que escolher entre nunca mais cantar ou nunca mais transar, o que escolheria? Nunca mais... É difícil, né? É difícil essa escolha. Eu não quero responder isso. Mas aí eu vou pra fogueira? Você sobe mais um degrauzinho. Vitinho, ó. Gente, não tem como escolher isso, nunca mais transar ou nunca mais cantar. O que eu ia fazer? Abrir uma panificadora? Olha, a equipe fica empolvorosa. Ô, Duda, conta pra gente uma mania ou hábito estranho que você tem e ninguém sabe. Aqui a gente quer só exclusividade. Aqui nós lentes do Vitinho do Vulcão. Conta pro Brasil. Um hábito estranho. Uma coisa estranha que você faz? Uma coisa que você... Cara, eu não sei se é muito estranho, mas eu sempre faço xixi no banheiro. Tipo, quando eu tô no banho. Todo mundo faz xixi no banheiro. Não, pera aí. Todo mundo na casa. Eu vou tomar banho, me dá vontade de fazer xixi. Porque eu ligo a água, me dá vontade de fazer xixi. Aí eu faço xixi no box. Desde criança, minha mãe reclama muito disso. E aí eu até hoje faço isso, gente. Faço xixi. É porque é bom demais você tá lá caindo na água. Se você pudesse apagar uma música da sua carreira, qual você apagaria? Dar uma deiteada. Dar uma deiteada? Com certeza. Eu vi uma entrevista sua recentemente falando o que você fez tentando hitar, né? Ai, gente, hitar... Não, e tipo assim, a música sou eu todinha. Eu sou daquele jeito mesmo ali, mesmo. Mas assim, tentei fazer na fórmula, porque eu tava deprê. Eu queria que... Sabe quando você quer ter uma autoestima no trabalho? Sim. Deu tudo errado, gente. A música flopou. Mas ficou um aprendizado aí pra gente? Ficou um aprendizado. E é foda, sabe por que esse negócio de você tentar fazer as coisas que você não quer? É que agora, tipo assim, toda vez que a gente vai fazer o set list, eu não quero que a música entre. Aí eu fico assim, aí o Tomás fala, posso botar sua música? Não, bote não. Não quero pra cantar essa música. Eu gosto da deitada. Dar uma deitada, tchada, tchada, tchada. Imagina se essa música rita agora. Tô lançando aqui o desafio pro Brasil. Vamos hitar dar uma deitada. Não façam essa música hitar, por favor. Porque senão eu vou ter que cantar pro resto da minha vida. Por favor, não. Obrigada. Vamos lá, agora, Brasil. Ouvi dar uma deitada. Ô, Duda, vem cá, me conta uma coisa. Você faz alguma coisa assim, yoga, esses lanches? Faço, faço. Então tá começando agora aqui no Vulcão, no Se Joga no Vulcão, o desafio do yoga do vulcão. Você vai ter que cantar qualquer música sua na postura da árvore por 30 segundos. Tempo na tela, DJ? Qual é a postura da árvore? É a tela, isso. Vai, sem cair. Solta o tempo, DJ. Gente, pera aí. Não vou conseguir não, calma. Deitada, deitada. Não vou cantar, deitada. Não vou cantar. Pode me botar no vulcão. Vitinho, Vitinho. Que saco. Falta muito pouco, Brasil, pra gente jogar Duda Beach no vulcão. Tá sentindo daí o calorzinho já? Eu tô sentindo, tô fudindo. Tá sentindo, ó. Se você pudesse trocar de vida com qualquer pessoa do Brasil por um dia, quem seria? olhando pro nada, pensando em tudo. Eu trocaria com Caetano Veloso. Chique. Ficaria lá. Só pra saber o que passa na mente dele. O que passa na cabeça dele. É porque eu já sei muitas coisas. Que ele gosta e tal. Inclusive, ele ama Vai Que Cola. Sério? Provavelmente, eu ia assistir Vai Que Cola. Ele ama. Mas eu ia, sabe, compor com a cabeça dele. Tu é casada, né? Eu sou. É aberto ou é fechado? Mas vamos no lúdico. Não, pra próxima pergunta. Mas vamos no lúdico. Três famosos brasileiros que se solteiras foi, se solteiras beijarias? Caraca. Tempo na tela, DJ? Ah, não. Eu nem comprometerei, porque eu conheço os famosos brasileiros. Ué, mas não tem comprometimento nenhum. É? Eu beijaria? Tá, eu beijaria o Vague. Chique. Caraca, a gente é amigo. Ó. Já fiz batalha de rima com ele. É, eu beijaria... Deixa ela ir pensando, Brasil. É, Cauã Raymond, eu beijaria também. Ah, e quem não beijaria, Brasil? Eu beijaria o Cauã. E... Aí tem um outro que eu beijaria, mas eu não posso falar o nome dele. E três. Ele é um ator e eu não posso falar. E um Vitinho, Vitinho. Que ódio. Ó a carinha... O que que isso significa? Ó a carinha dela, Brasil. Ó a carinha dela, Brasil. A mão. E aí, Brasil? Conseguimos ou não conseguimos? A minha irmã tá assim, ó. Eu não acredito. Cadê a tua irmã? E aí, irmã da Duda? Qual o nome dela? Marcela. E aí, Marcela, me conta tudo, ó. O que que você tá achando? Jogo ela no vulcão ou não jogo? Melhor jogar ela no vulcão. Ah, Brasil. Vamos fazer o que com Duda Beach, Brasil? Fazer ela dar uma deitada no vulcão. Você viu que eu peguei essa info pra mim, né? Que rufem os tambores. Inventei isso agora. Quero ver a produção se virar pra rufar um tambor. Vai ser na edição, Brasil. Que rufem os tambores. O que que é isso? Combina com você. O que que é isso? Balinha sistemática. Escolhe a cor. Pode chupar. E o desafio final do Se Joga no Vulcão é o seguinte, Duda Beach. Tem que chupar sem fazer careta. Vamos descobrir agora se Duda Beach tem autocontrole, Brasil. Ela consegue disfarçar as emoções dela? Ela consegue fingir que tá tudo bem quando tá tudo mal? Vamos descobrir agora. Vem, Vitinho. Eu já trabalhei deprimida. Então vamos ver como é que é o teu controle aí. Vai. E ela... Quem nunca trabalhou deprimida, né, Brasil? Ó. Entregando olhar fatal, entregando sendo sexy, sofrendo sendo sexy. Duda Beach sofrendo sendo sexy desde sempre, Brasil. Porque se tem alguém que sabe sofrer sexo, esse alguém é Duda Beach. E esse foi o Se Joga no Vulcão. Fica de olho aqui no TVZ, temporada Preta Gil, de segunda a sexta, às 18 horas, no Multishow. E tem Se Joga no Vulcão no canal do Multishow no YouTube. Curta, comenta. Fala aí. Fala mal de mim aí nos comentários. Mentira, não fala mal de mim nos comentários, não. Fui, Brasil. Dá beijo pro Vitinho. Dá, Duda. Ainda tá sofrendo? Ah, ui.